Mais um Tokudok no ar, porque agora sim saiu uma imagem do Kamen Rider Gabu, o novíssimo, o Kamen Rider de 2024 e 2025, que vai estrear em setembro deste ano, 2024. Ainda não tem uma data definida enquanto eu gravo esse vídeo aqui, mas é legal de comentar porque essa imagem que saiu, esse pôster que saiu, fala muito mais do que simplesmente um Kamen Rider dando um chute no ar ali, quebrando um vidro, como a gente viu na imagem. Tem muito mais pra ser comentado, esse Kamen Rider é o sexto da era Reiwa, vai estrear em setembro deste ano, como eu comentei, não foi dito ainda enquanto eu gravo esse vídeo, primeiros dias de julho de 2024, então não tem uma data exata, mas logo mais chega aí porque Kamen Rider Gotchard, que é isso que ele vai substituir, já tá no arco final, já tá no finalzinho ali. Então se você quiser saber mais sobre Kamen Rider Gabu, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou comentar tudo que eu vi nessa primeira imagem e outras coisinhas que já saíram. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que eu vou colocar, eu vou deixar aqui, eu vou ficar falando como Kamen Rider Gabu. Gabu, por que Gabu? Gabu é mordida em japonês. Então como tinha isso em Kiva, como tinha isso em Kyori Uji, que ele falava um Gaburin, enfim, por que Gabu? Porque é um Kamen Rider que vai focar em morder, em comer. O foco desse Kamen Rider novo é doce, então ele vai comer doce, é isso. É isso que você entendeu, ele vai ser um Kamen Rider doce, tá? Totalmente diferente do que se espera, né? Muita gente já vem esperando um inseto ou algo assim. Eu já tinha feito um vídeo sobre um logo que saiu especulando sobre a tal mordida, porque dava a entender, no desenho do logo, das mordidas que poderiam acontecer. Eu até especulei animais, descartei dinossauros, mas doces é uma coisa que eu não tava mesmo esperando. Mas dá pra entender o porquê, né? Doce é uma coisa muito comum com crianças e é o foco de Kamen Rider. Uma vez mais, Kamen Rider é feito para um público infantil, viu, pessoal? Não é feito pra o pessoal que viu o Black na manchete. Não é feito pra... Eu tô aqui falando de entrão, né, logicamente, porque assim, não é feito pra mim, né? Até gosto de ver, mas é um público que eles estão buscando ali, é mais infantil, né? É mais crianças mesmo. E lógico que falar de doce, acertou em cheio. O foco são balas de goma. Primeiro, pelo menos essa primeira forma dele vai ser bala de goma. Sabe aqueles ursinhos de goma? Tanto que a gente vê no uniforme dele, um degradê, né? De roxo pra azul pra amarelo. O próprio chute ali, que é um laranja, são cores muito fortes, que são cores daquelas balinhas de goma, aquelas geleinhas em forma de bala, né? Principalmente aqueles ursinhos. Isso é dito no site oficial, no release oficial, que eles estão realmente se baseando naqueles ursinhos de goma. E essa cara aí? Eu imagino, eu acho que isso é uma coruja. Uma vez mais, não foi dito oficialmente ainda. Mas parece muito com uma coruja. Inclusive, muita gente na internet já tá falando isso. Assim como muita gente na internet tá especulando que pode ser um formato de um dente também. Talvez até seja, os caras fazem de tudo, né? Mas maluquices e juntam formas e juntam nomes, né? Por que não? Pode ser os dois, pode ser os dois. Vamos esperar que eles se pronunciem oficialmente. Mas, a princípio, nada foi dito. Eu chuto uma coruja. E eu tava falando do gabu, porque gabu, né? Onde eu vim parar? Os dois Vs, né? A gente sabe que o japonês não fala V. Eles usam o V como B. Então, seria um gabu. E fica ele estranho. E a gente sabe que o V também dá pra entender como as presinhas, como os dentinhos. E dá pra também pensar como um U. Há muito tempo atrás, tô falando de muito tempo mesmo, o V era o U da época, né? Então, dá pra colocar ali como gabu. Então, fica dois Vs como mordida, o V que tem som de B, o outro V que poderia ser um U, gabu. Enfim, entendeu tudo, né? Então, seria Kamen Rider Gabu. Eu vou colocar aqui dessa maneira o resto do vídeo, Kamen Rider Gabu, até que uma vez mais ele se pronunciem oficialmente, tá bom? Então, bora dar uma lida nesse pôster aí, porque foi por isso que eu fiz esse vídeo. Vocês estão pedindo tanto? Bora lá. Então, ele tem essas cores em degradê, como eu já falei. O azul, o roxo e o amarelo, que funcionam muito bem, porque são cores opostas. É por isso que o olho é amarelo, aquela parte inferior ali é amarela. Daí a gente vai pros tons que também funcionam muito bem, que é o vermelho e o laranja, enfim, tá tudo certo ali. E a cor verde clara, quase que um ciano atrás ali. Então, o pôster é visualmente bem bonito por conta das cores que combinam. Só que o que eu quero falar aqui é, atrás é simplesmente um vidro sendo quebrado. Dá pra saber muito mais que isso. Aparentemente, tem um mapa ali atrás, ou algo assim, uma parte vista de cima de um mapa. Mas o que mais me chama atenção aqui, é que ele é muito mais desenhado do que uma foto, né? A gente tá vendo quase que um desenho de uma foto aí com esse Rider. O que me faz pensar muito que isso é feito, obviamente, uma vez mais, pra crianças. Se não, eles não faziam com formato de desenho, eles faziam com fotos. Então tá muito desenhado e muito colorido, que é realmente pra falar, isso aqui é um produto muito infantil. E é por isso que a gente trouxe esse desenho barra foto. E eu gostei muito da ideia do degradê, porque realmente são as cores da balinha, né? Fica legal, realmente essas balinhas tem mais de uma cor, né? Não tem um sabor definido, né? Se a gente se aproxima ali do cinto, dá pra ver ali o formato dos dentinhos pra fazer a mordida, dá pra ver a intenção ali de dois parafusos como se fossem os olhinhos. E dá pra ver que dentro tem uma caixinha, com um monstrinho saindo da caixinha. E tá escrito ali, ó, Kicking Popping, ou algo parecido com isso. Que seria esse o poder pra ele dar o Rider Kick. E é aí que ele vai acoplar esse pé extra, essa bota extra laranja, que tem inclusive duas ideias de parafusos ali, talvez seja isso pra dar a força do negócio. Com também essas curvinhas dando a ideia de presinhas. Uma vez mais o V, as presinhas. Então ele vai acoplar essa bota, esse poder desse Kicking Popping, pra poder dar o Rider Kick final, que é o clássico de Kamen Rider. Tempinhos atrás, semanas atrás, antes de eu fazer esse vídeo, antes de sair coisas oficiais, rolou essa imagem de bastidor por aí. Dá uma olhada que ele está segurando a bota. Olha o dublê, olha o Sweet Hector ali, sentado numa escada, com uma bota laranja na mão. E embaixo da bota, inclusive, está liso. Então eles vão colocar isso com CGI, vai ser computação. A parte que a gente vai ver esses desenhos, esses relevos na bota aí. Então ele vai colocar a bota pra poder, como ele está em cima da escada, simular o Rider Kick gravado de baixo pra cima. Tá fácil de entender essa cena de bastidor aí, né? Isso aí vazou, não é oficial não, tá? E aí na frente dele tem esse cara aí que é um monstro da vez. Parece meio que o Makari, parece uma sugerona. O que será? Não dá pra definir, dá pra ver ali uma ideia de um esqueletinho ali no peito e tal. Não dá pra entender muito bem. Eu entendo ali mais ou menos como o Makari. Vamos ver como é que eles vão colocar os inimigos da vez aí. Então tá certo que pra dar o Rider Kick, ele vai usar um poder extra nesse cinto aí. Falando do cinto, já saiu também o anúncio do cinto. Olha isso aí, Popping Gummy. E aí dá pra ter muito mais noção do que vai rolar. Ele tem uma alavanca, parece o do Build, mas não é. Eu acredito que ele não vai girar, ele vai apertar. Tanto que a gente vê embaixo ali da manopla, como se fosse um freio de bicicleta, né? Quando a gente aperta ali pra frear a bicicleta. Dá pra ver, além dos dentinhos ali, das pontas saindo do roxo perto da cabeça dele, umas coisinhas de geleia também. E o bichinho da caixinha. A caixinha vem fechada e tá escrito ali Change. Ou seja, ela vai abrir pra ele poder virar esse Rider roxo aí. Tanto que a gente vê que o bichinho é roxo. E tá ali, Henshin Belt Gabu. Faz muito tempo que não aparece um cinto que não tenha Driver no nome. Geralmente, os últimos cintos dos últimos, acho que 10 ou 15 anos aí, há muito tempo, que o cinto se chamava Driver. Eles vendiam, inclusive, que isso aí dessa vez não é Henshin Belt. Então ele vai usar esse cinto mordida, um boca cinto. Como é que eu vou usar isso agora? Boca cinto. Vai acoplar. Essa caixinha vai estar fechada. No que ele apertar, essa caixinha vai abrir pra liberar o poder. Muito em breve vão vir coisinhas que vão acoplar ali. Uma caixinha essa e essa mordida vai ficar com a boca aberta. Vai ter mais coisa dentro da boca, vai encher a boca. Eles vão enchendo de coisa no cinto. Vocês estão vendo as últimas séries. Quem acompanha tá ligado, né? Que cada vez tem mais coisas no cinto que eles vão acoplando. O Gotjard, que é a série que tá passando antes dessa. Tem muita coisa. As coisas vão aumentando. Colocar um dinossaurinho em cima do cinto dele. Enfim, quem tá vendo, tá ligado o que eu tô falando. E falando nisso, esse Rider vai estrear no filme do Gotjard. Que vai ser lançado no dia 26 de julho. Então, a partir desse dia ainda vai ter mais coisa pra comentar. Tanto que saiu esse anúncio aí com a carta dele, né? Que Gotjard usa cartinhas, né? Então tem essa cartinha aí, entre outras, né? Inclusive tá ali o Bundor e o Bondeiras com o Curry, né? Mas enfim, tem um poder azul embaixo ali. O Rider Kik em laranja na esquerda. E o que ele se transforma. Então já temos aí três poderes. Vai ser nesse filme do Gotjard. Vai ser ele em ação ali. Como anda acontecendo desde os últimos anos. Aí tá acontecendo isso, né? Eles aparecem no filme de verão do Rider da vez. Algum outro. Tem uma ceninha bem rápida ali de minutos. Só pra ele ser apresentado oficialmente. Quem tá no cinema já se liga. Pra daí ter vontade de vir na TV quando estrear em setembro. Então se a gente olha no site oficial, eles insistem, ó. O motivo são os doces que as crianças adoram. Vai nascer o primeiro Kamen Rider que vai se transformar com o poder dos doces. Descendo, tem inclusive em negrito ali, ó. Os visuais de Gabo são verdadeiramente sem precedentes. Uma figura completamente diferente dos anteriores. E embaixo, claríssimo que vai ter muita forma. Além da forma principal inspirada nesta goma, vão ser lançadas outras diversas formas. Transformações com motivos e doces populares entre crianças. Então assim, é o tipo de notícia, é o tipo de insistência. Notem que eles estão insistindo muito na palavra crianças, doce pra criança, forma pra criança. O desenho do pôster, como eu comentei. Então vai ser realmente focado. Quando eles tinham antes uma ideia de Kamen Rider ir até 10, 12 anos, a coisa já tá diminuindo um pouco mais. Eles estão tentando atingir crianças ainda mais novas que isso. 4, 6, 8. Enquanto a gente tem Bumbundir indo por um lado, visualmente assustador a princípio. Indo por um lado com personagens com tramas mais sérias, com dramas nos personagens. O Gotcher, que é a série da vez, tá indo por um lado muito boboca, infantil boboca. E esse, com doces ainda, a coisa provavelmente seja mais apelativa. Me tira um pouco aquela ansiedade que eu já tive com outras séries de Kamen Rider. Eu confesso que particularmente, uma vez mais, é a minha opinião, tá? E não é a minha opinião, tem que ser a sua opinião. Espera assistir, espera começar. Dá uma olhada, tenha a sua própria opinião. Mas a minha, assim, não me dá vontade. Vou deixar de ver? Não, vou tentar. Eu juro que vou tentar, eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto, por que não tentar? Mas não me anima. Não é uma coisa que eu falo, hum, quero muito ver. Na verdade, tá me deixando até mais ressabiado do que muito afim de ver. O meu hype não tá muito alto. Vou tentar manter o hype muito neutro, pra na hora que assistir, mesmo que eu não goste, não me decepcione. Porque o visual eu achei bonito. Eu achei esse visual bem bonito. Eu gosto da combinação de cores. Eu gosto do desenho, da forma, do rosto. Eu acho bonito, simples, sem muitos detalhes, a princípio. Acho interessante. Mas a ideia de trabalhar muito focado em criança, muito focado em doce, já não me pega tanto. Apesar de eu achar interessante a ideia. Então tem que ser um lance mais... Tomara que a trama seja boa. Tomara que a história seja muito interessante. Que a maneira como eles trabalhem o personagem, por mais infantil, seja interessante. A gente tem aí muitas séries que são realmente focadas no público infantil, mas que tem histórias e tramas extremamente interessantes. Kamen Rider Guy, todo mundo viu com a pulga atrás da orelha. E tá aí, historicamente falando, ele é excelente. Todo mundo, a maioria das pessoas que assistiram gostaram. Porque a trama, a história é boa. Kamen Rider X-Aid, que é assustador por ser cor de rosa. Eu também tive esse mesmo impacto quando eu vi. A série é muito boa. O Parado Paradox é um personagem que ganha muito... A trama ganha muito com ele, principalmente pela maneira como ele faz aquela gangorra com o personagem principal. Aquele equilíbrio com o personagem principal. Então assim, a gente tem um histórico muito maior de Kamen Rider enganando no visual e trazendo uma história, uma trama excelente, do que ao contrário. Tá aí Gotchard, que chegou com um visual bem bonito, uma ideia bem interessante. E pra mim, não me pegou. Então, vou esperar muito, muito, bem calado, pra ver o Gabu, pra ver como é que vai ser essa história, com o que eles vão entregar. Porque uma vez mais, o visual já me ganhou. A ideia, achei interessante. Mas eu tô ressabiado, sinceramente, já deixei claro aqui. Bumbumger tá aí pra mostrar que 2024 enganou no visual, mas tá trazendo uma trama bem interessante. Agora é esperar pra fazer comentários. Eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de julho. Mas que isso é pura especulação, não temos atores, não tem nada além. Tem o pessoal da produção, mas aí eu deixo pra comentar num outro momento. Claro que como sempre eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse Kamen Rider roxo e amarelo aí? O que você achou da ideia de docinhos, bala de goma? O que você já achou da ideia? O que você tá especulando? O que você tá imaginando? Eu quero deixar comentários abertos pra você. Enquanto você tá assistindo aqui esse final do vídeo, eu já tô lendo os comentários ali. Deixa o like, se tá chegando agora, por favor. E já se inscreve no canal, porque eu quero comentar mais do Kamen Rider Gabu pra vocês aqui. Depende também do apoio que vocês dão, né? Obrigado por vir até o final. A gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!